Chegamos. Ok. O que eu faço agora? Chai, faz uma das suas para chegar aos bastidores. A apresentação dela começa já, já. Vai ter que ser rápido. Esse caminho deve levar direto ao camarim da Mimosa. O ataque furtivo do Chai. Tomara que funcione dessa vez. Ei, me dá mais uma chance. Surpreenda para ter uma vantagem. Mas tem que andar logo. A gente se vê no show. Vamos derrotar ela. Juntos. Mimosa, aqui vou eu. Chai, segue aquele corredor e você vai chegar ao... É outro, ficou sem ingresso. Não conseguimos impedir os intrusos no museu. Não vou colocar minha apresentação em risco. Vou entrar agora. Mas senhorita, o coral infantil. Tá, bota as crianças na tenda do DJ. Que saco. Lá se vai, nossa tocaia. Tom, vou só fazer o que eu sempre faço. Improvisar. Improvisar. Agora tá com um auá. É, eu vou lá. Uau, uau... Uau, uau! Uau! E aí, a praia. Ah! Deu um golpe e nem sabia. Segurar o X. Que legal. Escondido. Nota informativa sobre o Festival Armstrong. Corte o segundo parágrafo, sem negatividades. Parece um pedido de desculpas. Mostra a fraqueza. Me mostra. Confirmação do pré-lançamento do anúncio e o pós-festival do Projeto Armstrong. A Wanderlei Tecnologia, orgulhosamente, anuncia que o festival do Projeto Armstrong aconteceu no campus Wanderlei. Foi um sucesso deslumbrante. Aclamado pela crítica. Principalmente devido a excelente performance da Mimosa. Os únicos comentários negativos vieram de quem não conseguiu entrar por causa da demanda astronômica de ingressos. Ao sair do palco, Mimosa foi vista dizendo o seguinte. Nunca vi nada tão glorificador a minha pessoa quando este festival. Acho que temos uma nova tradição anual. Nossa, a mulher se acha, hein? Exigências da Mimosa. Exigências para apresentação da Mimosa. 100 garrafas fechadas de água empilhadas em forma de pirâmide. Um jatinho particular abastecido e pronto para decolar. Não será usado. Em um aeroporto próximo. Use unidades do C de pé como portas casacos. PS. Por conta do clima, casacos não serão necessários. Mas os portas casacos, sim. Nossa. Três aquários de 5 metros com 47 espécies de beijos entre o camarim e o palco para criar o clima. 17 pacotes de doces coloridos com todos os tons de verde removidos. Não gosta do verde. Biscoitos recheados, abertos e com recheios dos dois lados. Uma unidades clube sempre três passos à frente da Mimosa a fim de garantir que o caminho estará sempre limpo e desinfetado para ela. Sem exceções. Caramba. Boa. 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 Vamos para encontrar a Mimosa. Beleza. Plano B. Onde você está? Tem 30 segundos. Luz não está pronta. Trançarinos no palco estão todos com o figurino. Tubarão esquerdo. Cadê o tubarão esquerdo? Aí, tubarão? Olha ele aí. Anda ele para o palco. Estamos bem longe do palco. Melhor correr aqui, tubarão. Se você perder a deixa, eu te mato. Estamos nos bastidores, Chai. Cadê você? Eu estou caminhando o palco, vestido de tubarão. Não me pergunte como. É o tubarão. A Mimosa já está no palco. Não dá tempo de ser sutil, Chai. Só vai para cima dela. Com essa fantasia, acho que a sutileza não é uma opção. Acabei de perder o negócio aqui. Deixa com a gente. Tem que ir. Que droga. Está para retornar? Não. 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 Eu não. 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 que noite deliciosa como representante da Wanderlei Tecnologia só queria agradecer por ser parte do Projeto Armstrong todos coloquem as mãos para o alto ela também parecia humana muito muito obrigada isso é tão icônico é tão incrível esse papelão olha para ela que exagerada você tem que chegar no palco tô quase lá chegamos nessa chegamos no estilo Se peguei, Mimosa! Espere a sua deixa, Tubarão! Queremos sua senha do Espectra! Você! Estiragou tudo! Espera! Estão prontos para uma criação muito especial? Estou com um grande amigo meu aqui. Sou a rainha do improviso. Este é o meu show. Assistentes! E vocês aí, preparem-se para o show! Manda ver! Ela voa! Que tal isso? Jai, o vestido está protegendo ela. Não vai dar para causar dano diretamente. Agora, Jai! Leu o máximo de dano possível enquanto o vestido não é ativado. Não vai se tratar dessa. Vamos buscar! Parar! Me desiste dela, vou fácil! Me chama e continua em cima dela. Não dá tempo de recarregar. E agora mesmo, está extratando o meu vestido. Doutor, você vai para melhor! Isso é divertido. Vamos deixar mais interessante. Agora sem as luzes. Vamos ficar! Atenção! Puxa-se, senão, dizia. Como é isso? Repo, 1000 e 1000. Nosso próprio Banda lei, sublime amor. Não vai se salvar perto. Puxa-se! 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 Puxa! Puxa! Puxa-se! 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 Puxa! Puxa-se! 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 O vestido, eu sou! Você é mútuo! Pense comigo! O vestido, eu sou! Você é mútuo! Como é que isso acontece? Vai da nossa frente, Mimosa! O astro sou eu, Mimosa. Tenho público na palma da minha mão. E o público quer ver um show de verdade. Quem será que eles vão escolher? Virou um Guitar Hero agora. Virou um Guitar Hero agora. Eu peguei tanto da hat. Mimosa! Vimosa! E aí... Nossa! Ah, errei! Ninguém rouba os meus holopates e fica vivo pra contar! Boa ideia, dupla dinâmica! Vamos trocar! Tô de olho nisso! Ela voltou com tudo! Macaron! Pra trás! Que bestinha! Ei, deixe o carinho! Agora! Vai na nossa frente, mimora! Fala agora mesmo! Está estragando o meu vestido! Como é que manda, Cosme? Eu gosto de dizer o que é feito! Qual vai esta, mimora? Quebra tudo, Macaron! Atrás! Corte-na! Só que você tá vendo! Corte-na! 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 Acorte-não! O que é isso? O vestido! Você é uma pessoa errada! Córtica! Você gosta de Sisyphus? Vamos, vai! Seu bestia! Córtica! Está estracando o meu vestido! Córtica! Minha má e o pêstico! Não! Nós nunca perdemos! Algumas coisas não têm jeito. Virou estrelinha. E a galera vai ao delírio. Liguem as luzes, rachem eles. Desativem o campus. Quais sessões, senhor? Todas elas! Ficou bravo, ficou bravo. Não acredito nisso. Agora a Corsica está com eles? Estou cercado de idiotas? Bem, tecnicamente somos só eu e você agora. Calado, Roquefort. Cale, eu priorizei blindar a torre. Realoquei todo o orçamento para que ninguém entrasse. O que você sabe de segurança? Você é um contador que nem piada conta. É melhor não me irritar, Cale. Eu... Por que não? Quero ver quão irritado vai ficar se aqueles moleques chegarem aqui. Se chegar a esse ponto, eu darei um jeito. Agora, posso sugerir seguirmos os planos? Antes, vou tomar um café. Mas desativamos a cafeteria. Quando falei para desativar o campus, não incluí a cafeteria. Você falou para desativar tudo. Mas o café não, Roquefort. O café não. A gente precisa de café para coisas assim. Abra a cafeteria. E o Spectra? Vamos precisar acelerar os planos. Resolver isso como uma família. Segurear. Ok, turma. Ainda faltam duas senhas. A do Cale e a do cara das finanças. O tal do... Roquefort. Roquefort. Os dois estão na torre Vandelei. E quase todos os robôs de segurança da ilha formaram um anel ao redor do prédio. Como você sabe disso? Recebi um e-mail. Aparentemente, ninguém me tirou da lista de e-mails da gerência ainda. E nem um ego grande como o seu pode superar tamanho esquema de segurança, senhor Chai. Se o Chai não basta, não vamos ter artilharia pesada o suficiente para furar o cerco. Ah, não. Artilharia pesada. Por que repetiu isso de um jeito estranho? Acho que posso ter um plano. Mas esse plano a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, vamos ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.